A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nada é igual ao toque do Espírito Santo Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual à presença do Espírito Santo Eu sou do meu amado, Ele é meu Com o seu coração, Ele é Vem saltando dos montes pra me encontrar Vem saltando dos montes pra me encontrar Sinto os teus olhos, procuro a minha adoração Meu amado, não há outro além de Ti Só Tu visitas o meu jardim secreto Regado plantado no meu coração Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual ao toque do Espírito Santo Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual à presença do Espírito Santo Eu sou do meu amor nunca cesse Eu sou do meu amado, Ele é meu Eu sou do meu amado, Ele é meu Vem saltando dos montes pra me encontrar Vem saltando dos montes pra me encontrar Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual ao toque do Espírito Santo Eu quero que o vento me abrace Que o primeiro amor nunca cesse Nada é igual à presença do Espírito Santo Eu sou do meu amado, Ele é meu Vem saltando dos montes pra me encontrar Em saltar com as montes Pra me encontrar